O ônibus sobe aí, Elininho, do Hemocentro, tá hoje no Complexo Órion, né? Ô Patrícia, conta pra gente, qualquer um que estiver passando pela região pode aproveitar pra fazer a doação de sangue? Pode sim, viu? Mano, o ônibus já tá estacionado, olha só, aqui atrás de mim, na Avenida Portugal, em frente, o Órion aqui, uma parceria entre o Complexo e o Hemocentro, né? Quem vai conversar primeiro com a gente aqui, o Leopoldo Gutier, síndico do Órion. Leopoldo, bom dia, primeira vez dessa parceria e todo mundo abraçou ali de imediato, muitos doadores já cadastrados pra fazer essa doação hoje, bom dia mais uma vez. Bom dia. Então, o Órion, até por ser um complexo de saúde, então a gente já tem essa pegada. E essa oportunidade, assim, foi muito boa, a gente rodou os informativos, o pessoal que trabalha conosco aqui, se empenhou nisso aí, hoje, quer dizer, só de público que trabalha no Órion, a gente tem duas mil pessoas. E você contar a quantidade de pessoas que passam, dá umas quatro mil. Então, se parte desse pessoal já doar, quer dizer, já é bacana. Então, assim, a gente tem um hospital, tem um hotel, todos eles, né, se empenharam bem. E aí a gente espera que hoje seja um grande dia pra gente. E essa parceria veio no mês importante, né, quando as doações caem, o número de acidentes aumenta por conta do período de férias, muita gente pegando a estrada. Vocês pensaram nisso também, nesse momento? Também, né, porque realmente tem essa redução e é o momento que a gente conseguiu organizar. Todo mundo convidado, quem quiser passando pelo Órion pode parar aqui pra poder fazer a doação. Vai ser uma grande satisfação. A gente convidou e continuou convidando ainda, tá bom? Muito obrigada. A gente vai falar também com a Denise Gullar, que aqui é a diretora-geral da rede Emo, né. Denise, me conta, qualquer um pode doar? Já tem um cadastro de 100 funcionários aqui do Órion, mas ainda tem vaga aberta, né? Bom dia. Bom dia, Patrícia, Manoela e a todos que nos assistem. Sim, a maioria das pessoas pode se candidatar a ser um doador de sangue, desde que ela tenha entre 16 e 69 anos, pese acima de 50 quilos e tenha um bom estado geral de saúde. Aqui no Órion a gente sentiu uma grande mobilização de pessoas, então só das pessoas que trabalham no prédio nós temos 100 doadores. E a gente espera também que pela visibilidade do local, né, que circulam muitas pessoas, que a gente também consiga sensibilizar as pessoas que estão transitando aqui na região. O atendimento começou até as 8, vai até as 4 horas da tarde e, de fato, é um período crítico esse mês de julho, né? Precisa de muitos doadores. Exatamente. Nós nos preparamos para o mês de julho, no mês de junho, né, o junho vermelho, mas agora a gente já sente o reflexo da queda do estoque. Nós já percebemos uma queda de 15% no número de doadores e um impacto de 21% no nosso estoque. Então é importante manter a doação regular para que não falte sangue em nenhum momento no estado de Goiás. A doação é rápida, é fácil de se fazer? Sim, a pessoa tira de 40 a 60 minutos do seu dia para fazer um gesto solidário que vai salvar muitas vidas e que é mais simples do que se imagina, né? Muitas pessoas têm mito em relação a esse procedimento, acham que é tão doloroso, que é incapacitante, mas, na verdade, ele traz muito mais benefício, principalmente esse sentimento de servir a outras pessoas. Essa doação vai ajudar quem, para a gente entender? Bem, ajuda pessoas que estão em tratamento de doenças eletivas, de doenças crônicas, de cirurgias, inclusive de cirurgias de emergência, como acontecem em razão dos acidentes de trânsito, por exemplo. A gente viu que a parceria é com o Lório, mas qualquer empresa pode fazer essa parceria também com o Hemocentro? Com certeza. Pessoas que têm grupos acima de 100 pessoas podem nos procurar pelo telefone 32317925. Nós iremos até o local fazer uma avaliação, uma mobilização também, esclarecendo os critérios, para que a gente consiga sensibilizar e, de fato, coletar um grande número de doações de sangue. Repete para a gente o número, por favor. 32317925. Muito obrigada pelas informações. Mano, desde bem cedinho, muita gente já passando aqui pela triagem para poder fazer a doação. O atendimento começou agora às 8 horas da manhã, vai até às 4 da tarde. Já tem 100 funcionários aqui do prédio cadastrados. Quem estiver passando, tem vaga disponível ainda. Vai passar por uma entrevista rápida, uma triagem rápida e pode fazer ali a doação, se tiver tudo certinho. Eu sou a doadora, tem um tempinho que não dou porque estava amamentando. Descobri que já posso fazer a doação, Manu, e já vou voltar a fazer minha parte também. Que bom, Pathy, que todo mundo siga o seu exemplo, viu? Obrigada pelas informações aqui ao vivo para a gente.